Bom dia, meu nome é Luiz Vinícius, eu falo aqui representando o movimento da agroecologia e da educação do campo e venho denunciar um ataque fascista de hackers ao sítio eletrônico do Diário da Causa Operária. Esse sítio, esse site contém e continha documentações, relatos da luta da esquerda no país, da luta do Estado Democrático e sofreu um ataque totalmente fascista, um ataque totalmente de direita e isso tudo foi perdido. Então isso não pode ficar assim, a luta da esquerda não pode ser em vão. Então vamos todos nos mobilizarem para que isso não fique impune. Eles estão querendo apagar a história da esquerda e isso é sério.